Olá galerinha, bom novo vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu vou passar um final de semana nesse hotel super legal E eu vou gravar tudinho pra vocês, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá E galerinha, esse é o final da semana do meu aniversário E vai ser um dia de? Fazendeira Dudinha fazendeira, será que a Dudinha vai conseguir tirar o leite da vaca? Será que a Dudinha vai conseguir andar no cavalo? Chupa xiclé se ela tá conseguindo Chupa xiclé se ela consegue Alimentar o coelhinho, a cabra, a Qual que ele leva coin切ro? Ilhama Não, ele anda não, é ilhama Ilhama, será que ela vai alimentar ilhama? Duda, você vai dar comida pra ilhama? não sei vamos ver a ordem te acompanhando Duda vai andando ver se ele vai te seguindo olha lá os dois andam igualzinho é tudo vai andando Duda onde você vai ele vai Galerinha bom aqui tem um pouquinho de comida bom só tem um pouquinho mas acho que dá para alimentar os cavalos eu tô morrendo de medo de passar pelo búfalo porque eles estavam todos deitados estavam todos deitadão agora eu tenho um em pé mãe tô com medo vai lá olha a Duda catando comidinha para as cabras vai Duda tem que alimentar seus animais vai eu acho que a Duda tá com um pouquinho de medo hein Duda cuidado aí não tá com medo Duda que fazendeira é você peraí vou pegar que fazendeira é essa que tem medo de cavalo galerinha ela tá tentando pegar comida para as cabras mas morre de medo do cavalo olha 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 o cavalo aí Duda olha 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 isso não é pra cabra mas ela tá te chamando lá ela não para de gritar vai Duda alimentar as cabras O que é isso, meu Deus do céu? Calma, calma, sem briga, não briga, nada treta, cabrinha, olha que fofinha, aqui é Duda, olha isso, hoje come muito, o cabelinho não gosta, não pode, olha o beijão, o beijão, o tamanho de comida, não treta, olha o beijão, vou ter que dividir de pouquinho em pouquinho, olha aqui, todo mundo, ajuda a dar pedacinho bem pequenininho, isso é mais ruim, não, é porque eu estou tão pequenininho para alimentar todo mundo, que doida, Ah, minha mãe tem mais um Não precisa diminuir tanto assim não, filha, eles puxam Olha que dente feio, filha, você vê quando o dentista tem uma parede Deu um puxão agora, ele não montou nem Cavaleira, ele é muito manchinho Alimenta ele, Duda, será que ele quer comer? Eu acho que ele não come Come, olha Mas o pole come com isso, filha? Come, farelo, farelo Bom, abre a mão, abre a mão Dá a mão bem aberta assim, isso, que ele vai passar lindo Tinha aí, olha o treco atrás de tu, olha Olha o dedo, ele veio, o Duda Ele está comendo alguma coisa Ele está só lombendo Ele está lombendo Ih, ela sentiu o cheiro, olha, a selfie A selfie é comilona, hein Gente, imagina, como a gente vai passar ali agora? Ih, rapaz, o búfalo está em pé ali, olha Selfie aqui Eu acho que a Duda não vai conseguir sair desse pé Calma, calma Ele bota a língua no nariz Olha lá Ele está comendo meleca Ele tira a meleca Aqui, grandão, você não meleca Olha, olha Que nojo Ele envia língua dentro do nariz Olha lá Olha lá Gente, o búfalo enfia Ele tira meleca e come, olha Nossa, eu não sabia que ele era assim, não Nossa, Duda O búfalo come meleca, Duda Ah, entendi agora Viu, o Duda falou que era mato Aqui é show do milhão, agora é show do matão E aí, como é que está sendo a vida de fazendeira alimentando os animais? Muito bom Quem quer? Olha, pegar aqui assim Eu cansei de brincar de fazendeira Oi, garota Oi, garota Beleza, cara Aí, ó Toma Opa Pode deixar cair não, menina Aí, ó Quem pega Quem pega Quem pega Olha isso, mãe Ele cai mesmo Calma, Lousa Não assopra Não assopra Porque pode ir no nariz dele Tá nervoso? Não assopra, não Viu, que ela não quer comer Ah, você está alimentando quem, Duda? Foto Olha lá, Duda Aqui, ó Não pode Não pode dar pinha Agora é hora de alimentar a ilhama Não, não, não A pinha é da Duda Ela quer comer a pinha A pinha é da Duda, não é sua Pode fazer carinho nela? Pode Olha a Duda Devagar, calma Devagar Abre a mão assim, Duda Se você Isso Ah, pai Dá uma Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou tirar Não vai com os juntos, não Viu? Ó, peraí Aproca Sem medo de ser feliz Aperta com esses dois de cima E vai com o restante Tem que apertar primeiro os de cima Não, peraí Não, aperta assim, não Aperta primeiro os de cima Agora o restante Faz bem com a pele, vai Vai, Duda Aê Conseguido Olha pra cá rapidinho Valeu Oi Agora você é um desperto Cadê? 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 Deixa eu ver Cadê? Foi legal Vem calar com a pele Depois de tirar o leite da vaca Daqui a pouco eu vou andar no carro de boi E eu vou filmar um pouquinho pra vocês O que vocês estão achando desse um dia de fazendeira? Mandioca? Jojoca Jojoca? Tchau, Du Tchau Tchau E vai ter mais comida Galerinho Eu já terminei de alimentar os animais Foi super legal De comida pra lhama Tem uma lhama, gente A gente subiu um negócio chamado cruzeiro E tinha lhamas lá em cima Aí A gente sabe o que aconteceu? Uma pauta de lhama faz com a lhama ai ai ela faz assim ó você fala self ela já se levanta e olha não sei qual da lhama já peguei olha o dentão da lhama que engraçado galerinha olha mostra seu dente pra galerinha ver ela cospe tá com medo dela dar uma cuspida na gente ela tá olhando pra Duda mas acho que elas são educadas aqui esse foi meu dia de fazer lhama e eu adorei cuidar das cabrinhas das lhamas do pomem andar a cavalo foi super divertido esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram da espera se inscrevam no canal tchau ah também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais no vídeo e na caixa já escrevi só no vídeo um super beijo para todos vocês me assistem até os próximos vídeos agora o meu dedo tá doendo e as cabritinhas continuam reclamando com fome elas não param de comer tchau cabritinhas tchau cabrinha tchau búfalos os búfalos a Duda não quis alimentar não olha aqui olha que se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau